Oi gente, muita gente feliz nos bastidores das fofocas, pois é, o ator e galã Humberto Carrão de Todas as Flores que estreou na Globo fazendo malhação e já conquistando uma legião de fãs, estaria ou está namorando o produtor Tales Junqueira Bom, Regina Caser, ninguém menos que ela, parece que foi o cupido do casal, eles até estão viajando juntos para os mesmos lugares e quando Regina, que morre de amores pelos dois, menciona qualquer comentário, eles logo dizem que ela foi ou é o cupido E aí, gostaram de mais um casal na praça por essa? Muita gente não esperava, ou será que esperava? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, gostou ou não gostou, bloco social, um beijão, tchau tchau